A massa de ar polar que atua na região sul mantém as temperaturas baixas em todo o estado. Amanhã o sol predomina no Rio Grande do Sul e permanece a previsão de geada na maior parte das regiões. Dia de céu aberto na região metropolitana, mas faz frio no amanhecer, mínima de 4 graus na capital. Tempo bom também em torres no litoral norte, mínima de 7. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, o dia começa com muito frio e geada, mínima de 2 graus negativos. Na região central e na fronteira oeste, o sol e o frio também predominam, mínimas de 3 graus em Santa Maria e de 4 em São Borja.